Agora vem comigo, vamos voltar ao vivo com o nosso repórter, o ilustre Tony Black, aqui na tela do Balanço Geral Manhã. Tem informações, atualizações, imagens também que chegaram da operação, né? Isso, Black, é com você. É isso mesmo, minha preferida. São imagens da operação, imagens da operação realizada agora pela manhã. A operação ainda continua, nós temos imagens aí, olha só, imagens exatamente de NARC trabalhando, o DENARC colocando por trás das grades, aqueles que estão aprontando do submundo das drogas. E rapidinho, já encerrando o programa, vamos ouvir aqui o delegado Samuel, ele falou bem rapidinho com a nossa equipe, vamos ver o que ele diz, Samuel Silveira, vamos ver o que ele diz a respeito desta operação. Ação 28 do DENARC, mandados de busca, mandados de prisão sendo cumpridos, mais uma semana, mais um dia de prisões. Sempre com o objetivo, combater o tráfico, reduzindo os índices de violência na nossa capital. Tá aí, tá aí, portanto, três, eu volto com você, realmente é uma operação que teve êxito, vários presos, nós tivemos mais uma prisão, nós temos a prisão de número oito, chegando agora aqui no DENARC. E eu volto com você, é assim que trabalha a nossa equipe, é em cima do lance, trazendo a informação, minha preferida, volto com você, comandando aí, que eu fico por aqui, minha preferida. Muito obrigada, Tony Black, pelas atualizações a respeito dessa operação, mais uma operação em andamento aqui na nossa capital, operação de número 28, é isso? Exatamente lá na zona norte, mas também na zona sul da nossa capital, vários mandados judiciais sendo cumpridos. Na tela, como a polícia trabalha, gente, aqui em Teresina, contra o tráfico de drogas, a repressão é um narcotráfico. Tá aí na tela pra você, alvos dessa operação, se tratam aí de traficantes, a polícia que investiga e vai a campo prender esses indivíduos, indivíduos que comandam o tráfico nessas regiões que já citamos aqui ao longo da nossa programação, estão lá no Mocambinho, na zona norte também, tem mandados sendo cumpridos aqui na zona sul da nossa capital. Olha, mais detalhes no nosso portal a10mais.com, fica ligado, F5, vai atualizando, que daqui a pouco tem mais informações, porque o Tony Black tá lá, viu? Balanço Geral, Piauí mais tarde, com todas as informações pra você.